Oi pessoal, vou ensinar vocês uma receita muito simples e muito fácil A gente vai fazer um pouco de xarope, mel, de alho, bom para tosse e para quem tem muito catarro Que é difícil de ser eliminado, né? Então vai 3 limões 4 cabeças de alho 4 cabeças não, 4 dentes de alho E um vaso de mel, vou colocar esse vaso de mel todo, gente, vem 500 gramas de mel E aí vamos misturar tudo, primeiro a gente acende o fogo, eu já estava fazendo aqui E queima o alho com o açúcar Tá vendo, tá vendo, tô queimando aqui o alho com o açúcar Depois que a gente queimar o alho com o açúcar, a gente vai colocar o vaso de mel Atenção, não coloque primeiro o suco do limão Porque se eu colocar primeiro o suco do limão, aqui já está exprimindo esse suco do limão Se for colocar o suco do limão, vai ficar muito, vai ficar tudo duro, vai demorar de dissolver Então primeiro coloca o mel e depois a gente coloca o limão Uma hora pessoal, depois que a gente derreteu o alho com o açúcar Tá todo derretido, tá vendo, tá até um pouco queimado Não tem problema nenhum A gente agora coloca o mel Gente, uma vez que a gente colocou o mel Deixa ele dissolver todo o mel O alho, o açúcar, a gente deixa ele dissolver todinho com o mel, vê Já fica mole Esperamos dissolver todinho E por último a gente acrescenta o limão Agora pessoal, está pronto Quer dizer, pronto não Já coloquei o limão E agora eu vou esperar mais um pouco Até ele pegar o ponto certo De um xarope Não muito ralo E nem muito grosso Quando estiver pronto Então pessoal, aqui está O xarope O resultado do xarope Uma ótima consistência Perfeito Ótimo para eliminar o catarro A gripe Estou gripada Então já preparei para mim É isso aí É tudo pessoal Se você tem gostado Deixa o like Não esqueça de se inscrever no meu canal Até a próxima Que eles abençam a todos vocês Tchau